Então vamos lá, Adé, você foi até 2017. Quando foi que você veio pra cá? É, 2018. Começo de 2018. Por que? Tá cantando, já tava pagando as contas, casado já no Brasil ou não? Não, aí, graças a Deus, eu explodi, cara. Eu virei assim uma referência durante muito tempo. Era aí do Guedes e Banda em tudo que era lugar e... Não posso mentir, ganhei. Financeiramente foi muito bom pra mim. Mudou minha vida. Tudo muito bom, muito bem. Casou? Casou lá no Brás? Casei lá no Brasil. Casou, família. Pra que inventar moda que já tá no sucesso, todo mundo te conhece? Se você fizer a conta aí, eu fiquei uns 17 anos cantando, é muito tempo. Ali, eu tinha aquele sucesso local, nunca cheguei a um sucesso nacional, né? Mas naquele local ali, acredito que acabou um pouco os desafios ali, entendeu? Porque eu fiz tudo lá. Eu fiz praticamente todos os municípios do norte. Eu cheguei a tocar em Roraima, Belém, do Pará também. Saí do estado ali na região norte. Fiz muita coisa até onde deu. E chegou uma hora que eu comecei a passar férias, vinha pra cá. E a minha esposa, ela se identifica muito, assim. Ela gosta muito da... Boba ela, né? Da cultura americana. Gosta da... E o meu sogro também falava assim, ah, vocês ainda tão novos, vocês têm que vir morar num lugar desse aqui e tal. Mas até então eu ganhava muito bem no Brasil, não tinha uma carreira consolidada, tinha show pra caramba. Fazia sentido, né? Naquela época, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria vindo muito antes, entende? Olha só. Mas na época eu dizia, não, não tem como. E assim, o medo da língua também, né? Ainda não falo inglês, cara. Então eu tinha muito medo de chegar num lugar que eu não consigo me comunicar. Aí quando vocês falaram, não, nós vamos. Sua esposa falou, não, amor, vamos pra Irlanda, que lá tem o Mickey Mouse, a gente gosta dos parques e tudo. E lá é bom pras crianças, quer calor, é perto do Brasil, blá, blá, blá. Então, a gente tinha uma certa pressão familiar, digamos assim, em Manaus, por eu trabalhar demais. Então, na verdade, a gente não tinha... Eu dormia junto com a minha esposa, praticamente. Quando ela tava chegando do trabalho, eu tava indo. Quando eu tava chegando, ela tava indo pro trabalho dela. Então, eu acho que eu ralei muito tempo, assim, pra prover o dinheiro pra família. Mas aquele convívio com a família era muito distante pra mim. Eu não passava ano novo, Natal, eu tava sempre trabalhando. E chegou uma hora que até pra mim, eu falei assim, acho que tá na hora de eu mudar. E eu ter outro desafio. Porque ali eu já tinha feito de tudo, tinha tocado em todos os lugares. Era querido. E comecei a vir de férias pra cá e comecei a pesquisar o lugar em relação a isso. Pô, mas como é que eu vou viver aqui nos Estados Unidos, cara? É isso que eu ia perguntar, vai falar. É isso que eu ia perguntar. Como é que eu vou viver aqui e... E eu não queria, de jeito nenhum, não quero ficar aqui sem status, digamos assim. Nunca quis. Mas eu falei, a minha esposa queria muito vir. Eu falei, ah, então você vai ter que pesquisar um meio da gente ir, um meio da gente viver. E se tem visto pra gente alguma coisa. Qual que é o nome dela? Andréa. Andréa, colocou tudo em cima de você, né? Já que você quer vir, você se vira. Vai ver como nós podemos ir. Foi mais ou menos isso. O sonho era mais dela, bem mais dela. Eu sempre, eu falava pequeno, ainda vou morar nos Estados Unidos, porque quando a gente é moleque a gente viu filmes, aquele negócio. Mas depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, não. E aí começou a colocar na minha cabeça. Lá é bom, tal, não sei o que. Eu falei, mas como é que a gente vai viver? Ser acostumado com um nível de vida no Brasil. Mordomia, sim. Bom pra caramba. E vi pros Estados Unidos. Ela falava assim pra mim. Ah, mas eu prefiro ser pobre nos Estados Unidos. Inteligente. É melhor ser pobre. Isso aí, cara. Ela não está sozinha. Muito brasileiro. E assim, foi uma surpresa. Aí eu tirei uma semana, uma semana, eu vim pra Orlando e Miami pra decidir. A gente vai pra Miami, a gente vai pra Orlando. E a gente viu que Orlando era muito mais gostoso pra família. Família, sim. Miami, eu já achei muito, São Paulo, assim, muito tumultuado o negócio. E a gente veio pra Orlando e eu comecei a conhecer o Márcio Mendes, que já fez entrevista pra você aqui. Foi o primeiro cara que conversou comigo. Deve não, mas você falou assim, eu vou cantar? Você já veio com essa... Não, eu tinha ideia de cantar, de continuar. Então, o desafio era esse. Pô, beleza, eu conquistei aqui a região norte, aqui em Manaus. Será que eu consigo conquistar a comunidade brasileira nos Estados Unidos? E eu não tinha ideia do tamanho da comunidade brasileira. Tem brasileiro pra caramba. Nossa, o centro Flórida hoje tem 104 mil. Nossa, então, eu não tinha ideia. Eu achava que era bem menos. Você falou, pô, não precisa nem falar inglês. Se o senhor tomar cuidado, você vai ficar aqui. Você vai morrer aqui, não vai falar inglês. Eu até vi um vídeo seu que você falou aí. Você ficou quatro anos dizendo... Eu tô passando por isso, porque eu só vivo na comunidade brasileira. O que me salva aqui é que eu morei um tempo na Venezuela. Vixi, salva. Salva que você chegou aqui a tempo. Então, eu morei um tempo. Ah, você habla espanhol? Aí o espanhol me ajuda muito. Eu falo um pouco espanhol. Foi isso que me encorajou também quando eu vi que, pô, lá não é só inglês. Lá eu consigo me virar no espanhol.